Enquanto o gauchão não chega, o Novo Hamburgo segue treinando forte para encarar um outro desafio, desta vez pela Copa Hélio Dourado, que também reúne grandes equipes do futebol gaúcho. Enquanto o pessoal dava o último trato no gramado, o técnico Paulo Porto fazia mais um treino coletivo com a equipe, para encerrar a preparação em um período de 10 dias sem jogos. Nesse meio tempo, apesar de não jogar nenhuma partida oficial, a equipe teve que trabalhar forte para colocar em dia a parte física. Agora ficou mais homogêneo, o pessoal conseguiu equilibrar, o pessoal da parte física equilibrou um pouco mais o plantel e a gente também procurou trabalhar algumas questões táticas, porque a minha chegada foi muito em cima do campeonato e certamente no sábado a gente vai estar muito melhor preparado do que nos outros jogos. A gente trabalhou em cima disso, melhorar um pouquinho da parte física, daquela pegada do arranque e tenho certeza que nesse próximo jogo já vai estar diferente a postura da equipe, vai estar bem melhor fisicamente, vai correr e batalhar o tempo todo e se Deus quiser ainda vai conseguir um bom resultado. Inter, Grêmio, Caxias, Juventude, Novo Hamburgo e mais 14 times. Não, não é o campeonato gaúcho, é a Copa Hélio Dourado que movimenta o futebol do estado no segundo semestre. E neste sábado, Noia busca a primeira vitória na competição aqui, no estádio do Vale, diante do seu torcedor. Nas três primeiras rodadas da Copa Hélio Dourado, o gol parece ter ficado pequeno para a equipe do Novo Hamburgo. Foram uma vitória, um empate e uma derrota. Já neste sábado, a equipe tem a chance de vencer o São José em casa. Todos os treinamentos foram muito bons, isso aí indica que todo mundo está querendo e o torcedor pode ter certeza de uma coisa. Embora a gente vá apresentar alguns problemas em termos de entrosamento, a vontade de todos aqui é muito grande. A expectativa é a melhor possível, a gente teve uma semana bem proveitosa, colocamos em prática a filosofia mais ou menos que o Paulo já está querendo para o time. E a expectativa é que a gente possa fazer um bom jogo e já conseguir essa primeira vitória no dia do nosso torcedor. Agora é esperar pelo sábado e torcer para que o Novo Hamburgo aproveite o gramado em dia para passar por cima do adversário.